O Universo agradece a todo aquele que se dispõe a servir com amor e que a energia magnânima deste amor possa abastecer as células que sustentam e dão vida ao teu corpo e que a tua mente emita vibrações de amor para o teu irmão e que teu olhar registre sempre imagens de amor no olhar do teu irmão Que o verbo que sai da tua boca possa estar revestido em cada palavra por este amor que é um bálsamo constante e acalenta a quem ouve Enfim, que as tuas ações permitam fluir o amor que existe dentro de vós Minorando as dores do teu irmão e fazendo vibrar ao redor de ti uma energia firme, forte, limpa que envolve cada vez mais outros seres tornando assim a atmosfera deste plano mais repleta da energia maior do Universo que é o amor Que o amor esteja sempre convosco Mensagem do irmão Natan, um dos mentores espirituais do GEDEC Amém Legenda Adriana Zanotto